Belas e imponentes, as unidades de conservação não são apenas um refúgio distante para a vida selvagem. As áreas protegidas fazem parte da vida dos brasileiros espalhados pelas matas e cidades. 35% da água que bebemos é captada diretamente nas unidades de conservação ou em algum ponto rio abaixo. Os alimentos que comemos também surgem dessas áreas. Usamos suas plantas e essências medicinais para produzir remédios. Óleos e resinas vegetais se transformam em cosméticos. De forma direta ou indireta, todos esses benefícios fornecidos pela natureza são chamados de serviços ecossistêmicos. Eles garantem a vida na terra, mas alguns passam quase despercebidos. Olhando de perto, é a experiência quase espiritual do frescor se espalhando pelo corpo quando estamos na mata. Dando um passo para trás, é a chuva e o clima no ponto ideal para cada região do nosso país. Nas áreas praianas, por exemplo, os recifes de corais protegem a linha de costa brasileira. Outro escudo natural são os manguezais, que evitam enchentes e servem como berço para peixes. A pesca, a coleta de frutas e a extração de madeira são essenciais para a economia e são possíveis graças aos serviços ecossistêmicos. São benefícios econômicos, sociais e culturais para o bem-estar humano. Unidades de conservação. Onde a nossa vida pulsa. São a sua vida pulsa. Com Pin por Ele, por exemplo, a rocketsarrassativa e cruestação. Osbarcãos de морado earlos em детей é um direito de ferro, retenção asiática. Tão um aumento, são pré controle, mas construção é nossa vida e parasança de organização. O que é isso?